Os tambores se calam, Ogum guardou sua espada, Yansan acalmou seus ventos, Oxum deixou de lado seu espelho e em silêncio se pôs a olhar por nós, e Emanjá aquietou as ondas, os marinheiros ancoraram em alto mar e em silêncio ficaram a contemplar o mar, Oxóssi e seus caboclos na mata decidiram ficar, ninguém sequer os ouvia abradar, Xangô, do alto da pedreira, em silêncio, ficou a observar, o boiadeiro guardou seu laço e protegeu sua boiada e seu berrante deixou de tocar, o acampamento cigano, outrora alegre, hoje sem ciganas a bailar, sem pandeiros a tocar, sem cartas a revelar o futuro, os baianos não se fazem escutar, os herês estão quietinhos ao lado de Oxalá, seu Zé ninguém vê dançar, e a malandragem alegre não desce o morro para conversar, os Exus caminham silenciosamente pela encruzilhada a observar, as Marias, as Rosas, nossas amadas, Senhoras Pombagiras formosas, não surgem à luz do luar com suas saias a rodar, na Calunga, profundo silêncio, na Senzala, os vovôs e as vovós, com Rosário na mão, intervêm junto às Santas Almas pela nossa salvação, todos em silêncio, clamando a ele, ó Baluaê, que não nos deixe mais padecer, e que venha nos valer, silêncio, silêncio, atotô, silêncio. 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 Amém.